Canal do Pava apresenta Revelação Cósmica Tem muitas novidades para trazer hoje para vocês também. Hoje nós vamos falar sobre o programa 20 e Volta. É um programa que existe aí. Vamos conhecê-lo, como ele funciona e porquê. E isso vai nos ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre as atividades no nosso Sistema Solar. Hoje nós vamos falar também das antenas, da grade criada em torno da Terra para deixar as pessoas mais suscetíveis ao controle. Nós vamos falar também sobre amigos dos sistemas solares próximos, o que eles estão esperando para a Terra e um relato que eu tenho. Além do programa de 20 e Volta, os sentinelas solares, dentre outras coisas. Muito bem, vamos começar então. Lá nos Estados Unidos, quem começou esses programas espaciais, a gente já viu, foi na Alemanha e tudo mais. Mas nos Estados Unidos foi a Marinha Americana. Mas elas fazem submarinos? Fazem barcos? Coisas aéreas também? Sim, pois foram pesquisas da Marinha Americana que resultou no início da infraestrutura do Sistema Solar por parte americana. Certo? Que foi na Douglas Aircraft, que era uma empresa que posteriormente veio a se tornar, veio dar origem à NASA, certo? E era uma empresa onde era aberta para novas tecnologias, onde as pessoas tinham que descobrir coisas novas, reinventar as tecnologias atuais, e tentar trazer tecnologias futuristas, criar novas tecnologias. Só que lá era liberado, né, gente? Não era tipo Tesla, que ao descobrir tecnologias, foram lá, pegaram a tecnologia e incendiaram os laboratórios. Então foram lá que eles desenvolveram os primeiros veículos que foram para fora do nosso planeta. E eles produziram aqui na Terra naves com mais de um quilômetro de diâmetro. Sem que a população em geral ficasse sabendo, eles construíram como se fossem construir navios dentro de hangares gigantescos, e mais, dentro do subterrâneo eles faziam as construções destes veículos. E através de outras tecnologias os enviavam para o espaço. Então foi a partir dali que começou essa parte da infraestrutura do Sistema Solar. E eles criaram muitas bases, né? Como a gente viu, eles integraram as bases de Marte, as bases de Marte, né? Da Lua também, e de uma Lua de Júpiter. E eles, e recentemente, isso a gente já falou, mas recentemente, em 1980, eles criaram o programa Sentinela Solar, que na nossa língua é Solar Warland. E, enfim, para estudos, não só para monitorar o funcionamento do Sol, mas diversos outros fatores, diversas outras atividades eles realizavam, né? Bem como o programa 20 e volta. Porque no início eles tinham pouco pessoal lá, né? Claro que vindo desde 1930, já tinham bastante gente lá, mas eles não tinham ainda todos os cargos necessários. Então eles começaram com o programa 20 e volta no Solar Warland em 1980, onde eles recrutavam pessoas da Marinha, que chegavam à idade de 25 anos, se formavam, e iam entrar para a Marinha Americana. Porém, lá, alguns desses soldados chegavam a eles e perguntavam se eles estavam, um tanto quanto secretamente, se eles queriam participar de programas do governo, programas de outra escala, né? Do governo, essas pessoas, se aceitassem, elas passariam 20 anos servindo nessa grande infraestrutura, 20 anos, e depois ela seria trazida novamente para a Terra, porém, ela seria introduzida novamente exatamente no local onde ela saiu. Olha que curioso, eles fariam a regressão de idade desta pessoa, a pessoa passou 20 anos lá, né? Dos 21, ela teria 41 anos. Ou seja, né? A pessoa, uma que as pessoas não iam aceitar, a outra que eles não teriam explicações para a dada pessoa desaparecer, e para a pessoa aparecer daqui a 20 anos, onde é que esteve, né? Não ia ter como. E não sei como, tem como, eles fazerem a regressão da idade. Para que a pessoa, ela volte a ter 21 anos, mas não só em aparência física. Ela volte a ter 21 anos também na memória dela. Porque 99,9% da memória era apagada nesse período que ela serviu lá. E ela seria reintroduzida aqui exatamente na hora, no dia que ela saiu daqui. E eu não entendo ainda bem na minha cabeça como que isso funciona dentro das linhas do tempo, porque a pessoa, ela passou 20 anos servindo nas infraestruturas. Aqui na Terra, teoricamente, passou 20 anos, né? E a pessoa retornaria, teria a idade regredida aos 21 anos novamente, fisicamente, a memória apagada, e ela seria recolocada na sociedade exatamente onde ela saiu. Ou seja, para ela, ela nem sequer ia se lembrar que isso aconteceu. Ela acordou num dia normal, foi para a marinha, no outro dia, voltou para casa e foi para a marinha de novo. O caso que temos de relato, de uma pessoa que deu um relato completo, tivemos várias pessoas com relatos do programa 20 e Volta. Mas uma das pessoas disse que ele estava dormindo em casa e que foi pego pela equipe que ele tinha aceitado ir para esse projeto, e foi pego pela equipe em casa, dormindo, né? Através de uma van. E depois ele foi levado, e quando ele foi levado, 20 anos. Só que ele escolheu ficar mais, ele fez 20 e mais 20. Então, ele ficou 40 anos lá, escolheu voltar para o mesmo local que ele saiu, e ele foi novamente, a trajetória que ele fez foi entrar para a van, e depois ele se lembra que quando ele voltou, ele saiu da van igual ele estava, e voltou para o quarto. São só os fragmentos de memória que ele tinha, mas depois ele fez outros trabalhos de regressão de memória e tudo mais, para voltar até a memoração de tudo aquilo que ele fez lá, neste período ao qual ele foi abduzido por 40 anos, e não saiu do mesmo local no tempo. E eu ainda não tenho confabulado na minha cabeça como que isso é possível. Isso são coisas que eu ainda estou em pesquisa e desenvolvimento, e que assim que me deram um plin sobre isso, eu venho correndo para a aliança contar. Certo? Então, estou processando essas informações ainda, eu ainda não sei direito como que ela se encaixa. Mas eles vão para diversas atividades nesses 20 anos. Certo? Eles começam indo para o centro de comando lunar. Certo? Onde lá eles são designados, tanto para os projetos em Marte, que a gente viu que tem aquela colônia de cientistas em Marte, cujo, olha que interessante, né? A menoria, a grande menoria da população de lá é terráqueo, certo? Porque eles já tiveram filhos e filhos e já está na terceira geração. Bom, agora deve estar mais, deve estar capaz de estar na quarta geração de humanos lá, que são humanos que nasceram nas facílitas, nas indústrias, nas fábricas, nos laboratórios, nas colônias de Marte, que são naquelas regiões no topo e na base de Marte, próximo aos polos, dentro de cadeias de montanhas rochosas. Mas lembre-se que cadeias de montanhas são gigantescas, né? Então, cabe tranquilamente a cidade de São Paulo, dentro de uma montanha? Cabe, né? Montanhas que são filamentos que existem nessas longitudes, que lá também habitam muitas outras raças, então eles controlam todas essas operações que ocorrem em Marte. Eu não sei dizer exatamente qual a finalidade, eu sei que eles fazem trocas de mercadorias com outras raças, certo? Seja por troca de tecnologia, por troca de mão de obra, por troca de materiais específicos, por troca de diversos fatores que eles usam como troca, eu ainda quero saber melhor qual o propósito maior, quais são essas moedas, qual é o verdadeiro valor que gira lá. Porque aqui na Terra, para nós, dinheiro, valor, tem valor e tudo mais. Mas o que tem valor, na verdade, são as pessoas, né? Porque o dinheiro não trabalha por si. Quem trabalha são as pessoas, ou seja, o valor está nas pessoas, o valor está no trabalho exercido em si, né? O valor está na pesquisa, está no desenvolvimento, está no crescimento. Então, eu tenho que ainda descobrir exatamente quais são todas essas características de troca que eles possuem nessas, nessa civilização da mesma faixa de matéria que nós e próximas, né? Aquelas das quais a gente pode apertar as mãos, daquelas que estão muito próximas, como no plano extrafísico, no plano espiritual, porque esses seres todos, eles também estão dentro dos ciclos de reencarnação, cada um dentro das suas raças, espécies e familiares próximos, familiares que eu digo de espírito, né? Porque é só que na Terra que se tem essa ideia ainda de morte e que acaba, né? Ou de que a família é a família do sangue, né? Até mesmo para essas raças não confederadas, não avançadas, não integradas à fraternidade cósmica da luz, eles já sabem das reencarnações. É por isso que eles se embotam nos projetos as quais eles têm, né? Quais perpetuam no comando de planetas como aqui a Terra, entre aspas, comando, né? Do plano da luz, como eles estão no comando de tudo, na verdade. Mas a gente conseguiu relacionar bem no vídeo como que os dois acham que estão no comando, só que quem está no comando é o plano da luz e como tudo dá certo e encaixa aqui com o que está acontecendo aqui com nós, né? Alguns nos acham que somos subordinados, mas quando, na verdade, estamos no perfeito local para estarmos e se a gente for olhar com os olhos superiores, nós aqui não somos escravos de nada, a não ser de nós mesmos. A gente conseguiu fazer uma bela coligação que estará no vídeo de amanhã, que é a chegada das esferas dos guardiões, certo? Que é o Pava Yelho Responde. Lá eu consegui fazer uma boa síntese de tudo isso, de como isso funciona, né? Então, e esse pessoal do programa 20 Volta, eles não têm contato com nada da Terra. Eles não acessam a internet, não veem televisão, nem absolutamente nenhum contato com a Terra. Eles apenas trabalham para a manutenção, para o funcionamento dessa infraestrutura do sistema solar, que é uma infraestrutura de comércio. Pelo que eu pude ver, é uma infraestrutura de comércio, eles produzem, eles fazem construções, eles fazem obras, eles trocam por tecnologia, trocam por conhecimento, trocam por pessoas, né? Pessoas que trabalham aqui, que trabalham lá. Essas pessoas, cientistas, né? Desde a fuga dos cérebros que a gente falou, são esses caras que também mantêm as estruturas humanas em progresso, né? Os progressos que a gente faz aqui, eles também fazem lá, né? As naves e veículos, pelas minhas informações, que eu tenho até agora, elas se escondem, digamos assim, de nós, estão atrás de planetas, frente à órbita da Terra. Então, temos a Terra aqui, temos o planeta aqui, eles estão aqui atrás, todas as bases, estruturas e atracadores de naves estão em pontos onde não conseguiríamos observar com os nossos telescópios. E se a gente for ver, gente, o espaço lá fora, ele é tão grande, tão grande. Imaginem vocês o tamanho da Terra, o tamanho da superfície da Terra, né? É muito grande, gente, é muito grande. Então, imagina se a gente crescer um pouquinho a Terra, assim, ó. O tamanho que seria a superfície da Terra. A gente consegue, na nossa superfície, ver tudo o que está acontecendo no planeta, olhando para os lados, assim? Não consegue, né? Imagina se a superfície da Terra fosse ainda maior. A gente ia conseguir saber tudo o que está se passando, tudo o que estão fazendo, todos os aviões que passam. A gente nunca ia conseguir ver. Agora, imagina se é maior. Imagina o diâmetro do sistema solar, tudo o que tem dentro. Gente, é um espaço. É um espaço tão grande, tão vasto. Para qualquer ponto que a gente olha no céu, é um espaço de um tamanho tão grande, tão grandioso, tão vasto. Eu diria que ir até o infinito. Que para se olhar e se encontrar algo no espaço, é só se estamos procurando pelo ponto e sabemos as coordenadas. E ainda assim, teremos dificuldade em localizar devido ao foco da distância que estaria. É praticamente impossível nós localizarmos coisas, certo? A própria ciência não para de achar coisas no nosso sistema solar. Eu me lembro de ter feito um vídeo há dois anos atrás que tinha saído uma matéria sobre que encontraram mais de 100 possíveis planetas no nosso sistema solar. Mais de 100 planetas no nosso sistema solar, era o título do vídeo, que eram corpos celestes praticamente do tamanho de Plutão, outros maiores que foram encontrados agora. Porque olharam para tal região, porque olharam para tal região que nunca antes tinham olhado antes, de tão grande e tão vasto que é. Então, essas naves estão muito bem. Podem ter zilhões. Vai ser extremamente difícil de ver. E muitas já vimos, né? Com a nossa tecnologia... Os satélites que observam o Sol costumam ver bastante, porque qualquer coisa que tapa a luminosidade do Sol se torna mais fácil de ver. Então, com certeza tem onde essa estrutura se esconder, se dissipar. E eu acredito que no plano de revelação parcial que irá iniciar, que já iniciou, a revelação dessas infraestruturas será a coisa mais fácil. Porque ao começarem a enviar pessoas, enviarem pessoas, enviarem pessoas por foguetes, por satélites, dizendo que estão construindo coisas no nosso sistema, na nossa estratosfera, na construção de novas estações espaciais, na construção de não sei o que, pessoas que passaram a ser enviadas, pessoas que... Então, às vezes, ninguém vai perceber que aquilo lá vai estar assim de gente já. A gente caiu minha folha aqui. Que aquilo lá vai estar assim de gente. E, ah, foi agora. Foi desde 2000, do ano de 2020, que começou a ir gente para lá. E já está cheio de gente lá. Quais são... Nada é novidade, né? Mas as pessoas não vão se dar conta que tem zilhões de coisas lá. Outro motivo das tecnologias, né? Esses grupos não queriam que essas tecnologias sejam tomadas conhecimento da população ainda. É porque essas tecnologias, elas são de... Tecnologias de cura, né? Por exemplo, essa povoação, nenhuma deles tem doença. Porque, por exemplo, a pessoa tem uma doença, tem algum problema, eles têm um equipamento, a tecnologia que faz... Com a vibração, faz desaparecer a doença. Faz desaparecer o câncer e o problema. Que nem é que a gente faz com radioterapia, só que são coisas mais agressivas e tudo mais. São grandes tecnologias. Então, você já pensou, né? Se essas tecnologias vêm para a Terra, imagina as pessoas... Elas não teriam como vir para cá quitar karmas. Ou não teriam como vir para cá drenar energias densas para serem expurgadas pelo corpo. Então, viram como tudo está certo, gente? A gente não ter acesso a essa tecnologia ainda, né? Porque doenças, elas não são doenças. Como diz o Hélio, né? Doenças são sintomas. É a sintomatização do psicológico, né? São psicosomáticas as doenças. São sintomas. Aquilo que está no nosso psico, que está carregado, que está há muito tempo carregado, ela densifica e é extraída através do corpo. Então, olhando de outro modo, né? A doença é um modo de cura. Esses sintomas são um modo de cura. Então, se a gente tivesse esses instrumentos que eles têm de cura de doenças, nós não conseguiríamos expurgar do nosso corpo. Nós acabaríamos com os sintomas, nós voltaríamos a desenvolver isso e nós teríamos isso latente, que em algum momento precisaria sair de nós para que a gente se desenvolva em moral, para que a gente drene essas energias, para que a gente trabalhe as nossas energias. Então, a gente não conseguiria trabalhar essas energias. Ninguém da Terra conseguiria se essas tecnologias de cura viessem imediatamente e as pessoas tivessem essas energias drenadas, né? Sem que se manifeste, seja o câncer, seja o que for, de doença. Então, tudo está certo, como a gente pode ver. E outra coisa é que eles têm tecnologia de reverter a idade, né? Que eu sei que todas as pessoas aparentam 21 anos, de 21 a 28 anos, e fisicamente também, né? E o corpo dura muitos mais anos. Então, outro motivo de que não querem que essa tecnologia seja revelada, porque eles, alguns grupos, já querem reduzir a população. Imagina aumentar o tempo de vida, né? Então, outro dos motivos que nós ainda temos que esperar mais um pouquinho, para ver como tudo também está indo no tempo correto, né? Está indo as coisas no tempo certo. Quando nós, quando eu digo, né? O propósito da Terra passar a ser expiações e provas e passar a ser regenerativo, daí sim nós não teremos mais aqui no planeta os objetivos que hoje tem, que é de drenar energias pesadas, que é de, né? Estar num estado mais limitado para poder nos domarmos, nós mesmos, né? Então, a partir disso, isso sim, essas tecnologias serão liberadas para vir para a superfície. E vai ser por coincidência que daí tudo isso lá em cima vai se resolver e eles vão resolver revelar essas coisas para a humanidade, né? Para a gente ver como tudo está certo. O plano da luz a gente sabe perfeitamente em time por time o que faz, né? Então, anular doenças e sistemas e tudo mais, né? E essas pessoas todas, ah, para finalizarmos, eu não vou contar das antenas e dos amigos próximos, né? Porque este povo que, digamos assim, qual que é a palavra? Que tira vantagem dos humanos, né? Aqui na Terra, essa raça que a gente fala dos dracos e tal, que coisa, que eles tiram vantagem aqui da Terra, né? Que criam essa escravidão aqui no planeta, entre aspas, né? Na visão deles. A escravidão aqui no planeta Terra é o mesmo grupo que também isso que avisou ou tem, né? Entre aspas, ou tem controle sobre outros planetas da nossa mesma faixa de matéria em outros sistemas solares, certo? Porque eu tenho informação sobre que 12 estrelas foram dominadas nessa faixa de frequência nossa por esta raça, certo? E por isso o isolamento do nosso sistema solar, onde, né? o povo da luz, o comando astar, como você preferir chamar, os mestres da luz fizeram o isolamento do nosso sistema solar, né? Para que esses seres que tem aqui não ganhem mais reforços e também não escapem, né? Sem... Porque se tornaram responsáveis por aquilo que eles fazem, né? Então, outras duas estrelas, a mais próxima de nós é a Alpha Centauro, a estrela mais próxima do nosso Sol, a qual tem um planeta em condições muito similares a que é o nosso. Porém, existe uma outra estrela, não sei dizer a distância, mas também a próxima, está nas mais próximas destas 12, que não fazem... que fazem cerca de 300 anos que se libertaram desta raça que está controlando aqui a Terra. entre aspas, né? Controlando. Vocês me entendem. Que se libertaram deles. E lá, eles têm um representante dessa raça que tem o nome de Miká. E eu, muito curioso, porque no Monchã tem a grande ordem de Miká, Miká, Mikael. Posso, inclusive, perguntar para o Delci quando ele vier aqui conosco sobre a grande ordem de Miká, Miká, Mikael. E... que é uma... Só de pensar, a gente se conecta com uma coisa, com uma energia tão boa. Eu me lembro que a gente fazia conexões com a grande ordem de Miká. Enfim, Miká que é o representante dessa espécie que há 300 anos, muito parecida conosco a essa espécie. A pele é um pouco diferente, mas... um pouco mais baixa, mas é uma raça que também era, até há 300 anos atrás, controlada por essa mesma espécie que hoje, né? Controla, entre aspas, vocês entenderam, a Terra. E ele disse que esperam ansiosos pela nossa transição, pelo momento onde vai acontecer que nem aconteceu com eles, onde haverá o momento da revelação de todas essas coisas. Eles dizem que gostam muito de nós, que acompanham as nossas transmissões de rádio, de televisão, todas as coisas que nós produzimos, todos os conteúdos que a gente faz aqui, que gostam muito de nós e que estão ansiosos para poder estar conosco, para oferecer... que eles serão de grande ajuda quando nós tivermos a revelação completa para recepcionarmos, para mostrar a conexão, para trazerem o amor deles, para trazerem a paz deles para nós, para trazerem a tecnologia, para nos ensinarem como utilizar a tecnologia, para nos guiar no caminho da paz. Eles dizem que falta muito pouco tempo para isso, em que eles estão ansiosos e muito felizes, nos esperando para nós integrarmos a fraternidade cósmica. e eu também estou muito ansioso e muito feliz com isso. As antenas, eu ia dizer que aqui na Terra, esse povo aqui, ali lá, povo lá, se lembra das antenas ARP? Pois é, eles têm essas antenas disparadas ao longo da Terra que mantêm uma vibração eletromagnética na Terra que torna as pessoas mais suscetíveis a obedecer as coisas. Então, imagina, as pessoas com uma consciência um pouquinho mais baixa e com uma vibração que a faz aceitar as coisas, aceitar as coisas daquela vibração, se torna elas mais domesticáveis. Então, que essa antena está em atividade, porém, ela está diminuindo o ritmo da atividade, certo? Porque em 2016, ela estava em força máxima e ela está diminuindo a força dessa antena por causa de alguns problemas que tiveram. Eu não sei dizer exatamente o quê, mas foram essas informações que eu tenho. Então, a tensão do campo para que a gente se torne mais domesticável diminuiu um pouco, certo? dessas antenas. Ah, devido à emanação cósmica, a radiação cósmica que chega mais forte, porque a radiação cósmica ela diminui e enfraquece todos os eletromagnetismos e radiações, né? Então, como nós estamos numa energia mais alta, essas antenas não têm mais tantas influências como nós. Então, ficamos muito felizes de saber de Miká, que espera a nossa transição e a nossa integração à fraternidade cósmica, que estará mais perto do que nunca. Fiquem com muita paz, muita luz, um grande abraço a todos. nós nos vemos nos próximos. Até mais! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto